Oi, gatas e gatos! Tudo bom? Tô aqui pronta. Vocês estão preparadas pra esse vídeo? Eu não sei se eu tô preparada. Não sei. Mas olha só, o que eu vou fazer? Tô indo fazer uma tatuagem. Meu Deus! Eu não tenho nenhuma tatuagem. Vai ser a minha primeira tatuagem. Enquanto eu arrumo as coisas do Javi, eu vou contando pra vocês por que eu decidi. Por que eu decidi fazer essa tatuagem. Ó, você quer aparecer no meu vídeo? Olha só. Vem dar oito, menina. Nem deu oito, pessoal. Olha aqui. Oi, gente! Olha como eu tô grande. Olha aqui o tamanho que eu tô, comparado com a minha mãe. Tá grande essa criança. Né, filho? O que é isso? É uma coroa. É um príncipe. Ai, é sua? É seu, você é um príncipe? Vamos ficar sentadinha aqui, pra mãe gravar o vídeo? Eu sempre quis fazer tatuagem, mas... Eu nunca sabia o que fazer de tatuagem, sabe? Eu queria fazer, mas nunca sabia. Ai, o que eu faço e tal. Eu sempre falava na dúvida. E aí, um dia, eu vi uma frase. Era, acho que... All you need is... All we need is love. Alguma coisa assim. E aí, eu pensei, gente, essa frase tem tudo a ver comigo e tal. Vou fazer, é só. Aí, eu ia fazer na costela. E aí, eu fui procurar tatuadores. Porque eu queria fazer de uma forma que ficasse bem fininho o traço. Nada que muito aquele pretão. Eu queria algo delicado. Eu não queria algo... Eu queria algo assim, só um detalhe, sabe? Eu não queria que, tipo, casse aquele negócio, sabe? E aí, eu fui procurar tatuadores na minha cidade na época. E eu não achei, não achei. Ninguém que me interessou, assim. Eu sou bem chata. Eu acho que a gente tem que ser chato, gente. Na hora de achar os tatuadores. Por quê? Porque é uma coisa que ia ficar pra sempre no seu corpo. Pra sempre ia ficar aquilo ali. Então, eu pensei, bom... Não vou. E aí, eu não achei nem um tatuador legal. Na época, eu também não tinha muita grana, sabe? E daí, se eu fosse pagar, eu ia pagar meio barato. E eu tava com medo de ir num tatuador que não fosse, assim, o tatuador do meu sonho. E não ficasse bom. E aí, depois, gente, ter que remover. E aí, eu acabei não fazendo. Isso já faz o quê? Três anos atrás. E aí, beleza. Passou, passou a vontade. Falei, tá, nem quero mais. Hoje já nem iria fazer muito sentido pra mim, sabe? Essa frase. Ainda bem que eu não fiz. E aí, eu fui... Estava, de repente... Descobri uma tatuadora. Que, assim, gente, pra mim, é as tatuagens mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. E não é assim, eu tô exagerando. Não é, gente. É uma coisa assim, ó... Ela faz uma coisa... Ela disse que são joias, né? São tatuagens joias. E realmente, gente, é uma delicadeza a tatuagem que ela faz. Que eu pensei, meu, é com ela, que é a Monique. Falei, é com ela. Eu preciso fazer uma tatuagem com ela. E aí, o que eu vou fazer? O que vocês acham que eu vou fazer? Tá, vou contar. Vou fazer o nome do meu bebê, que é a Ravina. Óbvio, gente. Pra mim, todo sentido é uma coisa que vai ficar o resto da minha vida. E eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Porque é o nome do meu filho, né? Então, assim... Vou fazer o nome dele. Eu não tô conseguindo organizar as coisas e conversar com vocês. Então, só que assim... A menina, ela desenha... E o traço dela é fininho, assim, umas coisas... Gente, sério, a tatuagem dela... Eu nunca vi na minha vida de tão lindo. E não é exagerar. Vocês vão lá no Insta dela, vocês vão ver. Vocês vão concordar comigo. Então, eu estou indo lá fazer. Aí, eu já marquei faz um tempo. Porque ela não tem horários. É muito difícil deixar horários com ela. Então, eu já marquei com ela. E aí, a gente tá indo lá agora. É dar mais ou menos uma hora de onde eu moro. O estúdio. Vai eu, o Javi, o Edson. Vai a família toda. Fazer a tatuagem. Tô pegando uma roupa extra pra levar pra ele. Pra não... Ai, que ele faz um cocô. Bebês são assim, né? Ai, que passa o cocô. Vai que ele se suja. Tem que pegar a comidinha. Tem que pegar os mamás. Tem que pegar um monte de coisa. Fralda. Fralda. O que foi, meu amor? O que você tem? Oh, meu Deus. Que drama. Ai, mamãe. O que foi? Fala, eu acordei agora, gente. Eu tô meio assim. Onde eu tô... Vamos limpar o narizinho. Ele odeia. Vamos limpar o narizinho com a mamãe. Esse lencinho é próprio pro nariz, tá? Pronto. Limpo. Vamos colocar um sapato. Cadê a tua outra meia? Cadê a outra meia? Ai, que língua mais linda. É? Não fala, não fala. Ele segue. Tá, não fala. Olha só. Ravim tá aqui. Quem que vai fazer a tatuagem? O Ravim vai fazer uma tatuagem? Vamos escrever mamãe e papai. Mamãe, sou da mamãe. O que você acha? Vou botar senhor bagunça. Senhor bagunça. Amor, fala que é brincadeira. Porque daqui a pouco eles vêm... Meu Deus! Ai, gente, é óbvio que não, né? Não tem nem... Não, não faz nem sentido. As pessoas acham que isso é verdade. E tu, amor? Sempre tem, amor. Pode ver que no comentário tem. Sempre tem um comentário ruim. Sim. Falando, nossa, eles vão fazer tatuagem. Olha aqui. A gente veio aqui na Munique. Olha, gente. E nós vamos decidir... Que cara mais sério. Agora você não tá rindo. Quer ver ele chorar e tu passar vergonha nos stories? Tchim! Parabadão! Parabadão! Você gosta de bagunça, né? Parabadão! Tá risado, pessoal? Dá uma risadinha. Dá uma risadinha. Uma. Não? Vamos lá. Tá ansiosa? Muito. Primeira tatuagem. É. Ai, meu Deus. Dói muito. Não, você vai sentir nada. Nem grima com isso. Eu vou passar uma pomada em você, você vai sentir nada. Vai nem saber como é que é a sensação. Então, aqui, em vez do coração, eu coloquei um sol. Dá pelo significado nome. Exatamente. Eu tenho. Aqui, eu fiz um coração floral. Com o nome dele. E o nome dele. O nome dele. O nome dele. O nome dele. Tá doendo muito? Nadinha. Não? Nossa, eu nunca imaginei. Se eu soubesse ter sofrido. À noite, pensando... Tadinha, tava ansiosa. Ansiosa. Ai, que linda a joia que acabamos de eternizar, né, Amandinha? Uhum. Minha homenagem é o Javi. A sua joia é rara. E aí, como é que foi a experiência? Ai, foi maravilhosa. Sem dor. Sentiu humor, não, né? Não. Certo. Apergando. Eu já tô morrendo de medo que ia doer. Mas eu amei. Eu achei que ficou num lugar diferente. E que eu vou olhar sempre. Ah, tá linda. Parabéns. Obrigada. Acabei de chegar em casa. E olha só a minha tatuagem. Tá virada na câmera, né? Porque quando eu filmo, ele vira. Entenderam, né? Tem que... Enfim. Entenderam que eu tô falando, né? Mas, gente, ficou muito fofa. Ai, sério. E assim, ó. Eu não ia fazer aqui. Eu ia fazer no braço. Mas lá, a gente conversando, ela me deu ideia. Mano, o que você não faz aqui? Né? Porque assim, aqui, ó. É um lugar diferente. Todo mundo faz no braço. Então, resolver é real, né? Vamos fazer aqui. Eu sempre vai aparecer. Depende da blusinha que eu vou usar. Então, eu amei o lugar. A tatuagem, eu amei. A experiência de fazer tatuagem com a Monique, eu amei também. O que que ela... Vocês me vão perguntar. Amanda, doeu muito. Como é que foi? Gente, eu cheguei a dormir fazendo a tatuagem. Não doeu nada. Por quê? Porque ela usa anestésico. Então, assim. Ela passa um anestésico. Então, nenhuma cliente dela sente dor. Ela fala assim, que é meio que um lema dela. Não é pra ela sentir dor. Então, ela passa um anestésico aonde você quiser fazer tatuagem. Até no lugar que mais dói. Que ela, tipo, diz que é no pé e tal. Não vai doer, porque ela usa esse anestésico. Então, não doeu nada. Tadinho. Ai, gente. Sério. Olha isso. Que amor. Eu já quero fazer muitas. Viciei. Tô olhando ali, tô me amando. E aí, agora a gente tem os cuidadosos. Aí, ela mandou uma cartinha muito fofa. As fotinhas que a gente fez lá. O Ravizinho aqui, ó. Oiê. Ó, a gente fez no Polaroid. Uma cartinha aqui muito fofa que ela mandou pra mim. Ai, gente. Muito carinho. E aí, esse aqui são os cuidados. Ela já manda tudo certinho. Que eu vou usar a Gaze com disparadaplo. E aí, depois e tal. Lava com sabonete Protex. E aí, depois a gente vai usar a pomadinha. Eu vou usar a pomadinha que ela manipula. Uma pomadinha especial pra tratar, né? Tudo ali da região. E ainda, gente. Ela me deu um kit cadivel pro cabelo. Vocês acreditam nisso? Um kit reconstrutor. Achei o máximo. Sério. Olha isso aqui. O que vocês acham? Meu, a máscara, gente. Tava muito precisando de um kit reconstrutor. Agora que eu fiquei loira, real. Tô doida pra lavar o cabelo. Mas agora não vai dar. Ai, você fala assim, a mana. O que você vai fazer? Eu tava bom dormir. Bem que eu queria, gente. Agora é 11 da noite, tá? Eu cheguei em casa. Fiz neném dormir. Dei mamar e tal. O Edson foi dormir também. Porque ele vai dirigir, né? Porque o que nós vamos fazer? Amanhã cedo nós vamos viajar. 5 da manhã eu estarei saindo. Mas agora é meia-noite. Eu não arrumei mala ainda. 5 da manhã eu vou viajar. E é meia-noite eu não arrumei mala. Então eu vou arrumar mal aqui com vocês. Ai, Jesus! O Edson já tá dormindo. Porque eu falei, amor, vai você dormir? Que deitadinho, né? Eu vou dirigir e tudo mais. Mas enfim, eu vou tentar fazer rapidão. Tô peladona aqui, né? Tá, eu vou levar... Tem que pensar. Eu vou ficar amanhã assim. Estamos aqui arrumando as malas. Parte do Javi. Essa aqui é a parte minha. Leite que estamos levando. Meu Deus, gente. É uma e pouco da manhã. Eu vou dormir. Meu pessoal. Me agiu. Já cobrir minha tatu. E agora eu vou lá embaixo buscar minha bolsa. Porque senão amanhã eu esqueço. Já preciso viajar sem a carteira. É muito a minha cara fazer um trem desse. Bom, eu vou colocar um lembrete no meu celular. Eu não sei onde eu tô. Enfim. Boa noite. Um beijo com vocês. E, ah, pra onde será que eu vou? Vou lá no meu Instagram saber pra onde eu vou. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.